Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chefe Márcio Luiz aqui, mais um vídeo campeão da escola de salgados. E hoje pessoal, vou trazer a minha versão do bolo alagado, tá? Para o face venda, para você vender muito nesse fim de ano ou pegar suas encomendas aí. Tem muita dica boa e aí mais uma forma de fazer, você fazer uma rendazinha, tá? Olha aí ó, que coisa linda de brigadeiro. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom pessoal, para o nosso bolo alagado, eu vou fazer um bolo amanteigado de chocolate, tá? Eu estou colocando na batedeira 150 gramas de margarina e uma xícara e meia de açúcar, tá? A medida da minha xícara é de 250 ml. Eu vou bater o açúcar e a margarina aqui, pessoal, até virar um creme, tá? Um creminho bem clarinho, tá? E aí depois eu vou continuar colocando o restante dos ingredientes, tá? Então passo a passo desse bolo amanteigado, tá? Lembrando que dá para você fazer com pandeló também, pessoal. Mas esse bolo amanteigado, ele dá muito mais sabor ao seu bolo alagado, tá? Ó, vou misturando aqui e vou batendo até dissolver um pouco a margarina e isso se tornar, tá? Essa mistura se tornar um creme. Depois, ó, mistura os ovos. Tem cinco ovos aí. Eu vou colocando aos poucos, tá, pessoal? Para dar um volume a essa mistura. Vou colocando aos poucos os ovos na mistura de açúcar com margarina. E aí, depois eu vou estar utilizando aí essa mistura para poder colocar o restante dos ingredientes. Olha, já bati a mistura. E agora, pessoal, vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de chocolate 50% cacau, tá, pessoal? Já vou aproveitar e colocar o equivalente a uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. Estou colocando na peneira porque já vai misturando, né? A peneira já vai peneirando e misturando. Vou colocar toda a mistura no meu creme, sempre mexendo com cuidado para não abaixar muito o volume, tá? E aí, pessoal, vai ficar pronta a nossa massa do nosso bolo amanteigado. Ainda coloquei, pessoal, para ajudar a ficar um pouquinho mais líquido, 100 ml de leite, tá? 100 ml de leite, que a massa estava muito pesada, tá? Depois vou colocar na minha forma aqui, que eu vou deixar o diâmetro lá para vocês, tá? Vou colocar na minha forma. Eu coloquei papel manteiga nela e pincelei o tabuleiro. Botei o papel manteiga e pincelei o papel manteiga por cima, tá? Vou levar para assar num forno de 180 graus, pessoal, de 35 a 40 minutinhos, tá bom? Assim que ele estiver prontinho, já vou reservar e vou ensinar vocês o próximo passo a passo. Descubra os segredos perfeitos para os congelamentos dos salgados. Aprenda técnicas infalíveis para manter a textura e o sabor, mesmo após congelados. Torne-se um especialista com o meu curso de salgados online. E aproveite que esse mês está com descontão para você ser meu aluno. Vem! E para fazer o recheio, coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de chocolate 50% cacau, uma colher de margarina bem cheia, tá? Vou misturar fora do fogo e depois vou levar para o fogo, tá, pessoal? Até começar a ferver e virar um mingau grosso. Esse é o nosso brigadeiro mole, tá? Depois que ele esfriar, ele encorpa mais um pouquinho, tá? Levei ao fogo, assim que ele começou a ferver, começou a engrossar, tá? Eu já tirei do fogo, separei, coloquei um plástico colado em cima para não criar aquela película. E aí vamos passar para o próximo passo, vamos fazer a nossa calda. Olha aí, eu estou mostrando o ponto para vocês, para vocês não terem dificuldade. Olha, pessoal, começou a ferver, olha, engrossou, eu já reservei. Agora vamos fazer a nossa calda cremosa, tá? Coloquei uma xícara de leite, 250 ml, uma colher de sopa de margarina, tá? Duas colheres de chocolate 50% cacau. Essa calda é muito gostosa, tá, pessoal? Coloquei o equivalente a meia caixinha de creme de leite. E vou colocar também, pessoal, meia caixinha de leite condensado. Pronto. Esse aqui não pode engrossar, tá? É só para esquentar, para ajudar a diluir aí o chocolate, tá? Vou levar para o fogo. Assim que ela começar a sair aquela fumacinha que esquentar, tá? Já está pronta a nossa calda cremosa que vai na nossa bola alagada, tá bom, pessoal? E aí nós podemos passar para a parte da montagem desse bolo. Olha aí, ó. Eu tenho aqui essa forma que eu vou deixar as inscrições dela lá na descrição do vídeo, tá? Ó, meu bolo de chocolate já pronto. Coloquei ele aqui, ó. Fica super macio, pessoal. E ele fica muito saboroso. Então, ele acrescenta muito na qualidade do bolo alagado. Olha, eu estou fazendo furinhos. A nossa calda, ela engrossou até um pouquinho demais, tá? E aí eu depois vou ter que dar um jeitinho para ela descer, tá? Ela ficou bem cremosa. A sua, procure não deixar cremosa assim demais, tá? Agora, ó, vou preencher aqui o bolo. Como vai demorar, eu vou ter que ajudar com a faca, fazer corte nele, ó, no bolo para essa calda descer e molhar o nosso bolo alagado, tá? Pessoal, eu tive dificuldade porque a minha vasilha, tá? Que eu comprei, ela é baixa, tá? Ela é voltada para o face venda, para você fazer e aquele bolo ficar bonito, bem montado. Aí, ó, depois de alguns minutos eu consegui fazer que a calda descesse. E aí estou colocando o brigadeiro mole por cima, tá? Já aproveita, diz aí, pessoal, se você gostou dessa ideia e quer outras receitas de bolo alagado com outros sabores, eu vou trazer para vocês, tá? Ó, coloquei o brigadeiro mole, já estou vindo com o granulado. Esse aí já é o chantilly, tá? É aquele que é só comprar, colocar para gelar. Aí, na hora de bater, eu coloquei duas colheres de sopa de chocolate 50% cacau. Fiz as rosetas em cima e aí, pessoal, é criatividade, tá? Agora, ó, estou colocando morango passado na geleia de brilho. Eu tenho aí já no canal essa geleia de brilho de morango. Ó, coloquei em cima das rosetas. Eu fiz os brigadeiros, tá, pessoal? É normal, esse mesmo brigadeiro mole, deixei ele chegar no ponto de enrolar, tá? Outra receita dele. E aí, ó, passei no granulado, estou enfeitando, pessoal. Olha que charme de bolo alagado para você fazer para o face venda, tá? E aí, pessoal, lembrando que eu já tenho, pessoal, amanhã eu vou lançar outro bolo sabor coco, tá? Oito horas já vai estar programado para sair o sabor coco, então não perca, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva que aí você vai receber notificações desse bolo. Tá ok? Olha que lindo, pessoal, está ficando esse bolo. E ficou muito gostoso. Está ele prontinho, ó. Vai fazer sucesso no face venda e é um bolo, pessoal, super molhado, super cremoso e delicioso, tá? Já aproveita se você gostou, já deixa o seu like, compartilha muito, mas muito mesmo esse vídeo, tá? E aí, deixa nos comentários aí se você gostou, se você não gostou, tá bom? A sua interação é muito importante para o canal, tá? Olha que maravilha de bolo, tá? Eu agradeço você por chegar até aqui e assistir todinho esse vídeo. Já manda aí para a família para fazer no fim de ano, colocar na mesa, que vai ficar lindo. Tá ok? Olha aí, pessoal. Ó. Lembrando, pessoal, que esse final de ano tem o meu curso de salgado, tá? De novembro. Em novembro ele fica com descontão, tá? Mas hoje, se você quiser um desconto, é só você entrar no chat, entrar no link lá da descrição do vídeo, tá? E pedir para falar com a minha equipe e peça o desconto que eles vão lá arrumar um desconto para vocês, tá bom? Invista em você. Final de ano é época para você ganhar dinheiro com mini salgado, tá? E aí você vai aprender a fazer a massa lá, vai fazer os mini salgados e pegar muita encomenda. Fora que tem esses bolos aí deliciosos para você vender também no final de ano. Tá ok? Tá aí a dica. Lembrando que temos apostila também. Tem apostila de bolo, apostila de salgado e apostila de pães. Tá ok, pessoal? Ó. Tá aí. Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais.